Nos campeonatos nacionais de ciclismo que estão a decorrer em Braga, este sábado foi discutido o título nos Sub-23. O único representante do W52 Futebol Clube do Porto era João Rodrigues. Estou sozinho, mas no ano passado o Nuno Numbico também era sozinho e ele conseguiu vingar com uma excelente vitória e eu vou tentar fazer o mesmo. Sabendo que vão ser bastante as dificuldades, o Ruben de Guerreira também está bastante forte e o Nuno, vou tentar seguir-me mais ou menos por eles, vamos ver. 68 corredores tinham pela frente um difícil circuito, com a subida por 9 vezes ao Bom Jesus e depois até ao Sameiro, local de partida e de chegada da competição, num total de 144 quilómetros. Logo na primeira de 9 voltas isolou-se Ruben de Guerreiro, da Axiom, e José Fernandes, da Goldwyn José Maria Nicolau. Os dois pedalaram com cerca de um minuto de vantagem sobre o poltão, que ficou fracionado logo nos primeiros quilómetros. E onde seguia João Rodrigues, do W52 Futebol Clube do Porto. Na frente, o alentejano da Goldwyn José Maria Nicolau. Não conseguia acompanhar o ritmo de Ruben de Guerreiro. O corredor de pegões pedalava isolado e ainda recebeu a companhia de Jorge Magalhães, da Anicolor. Mas a 35 quilómetros da meta, foram alcançados pelo mini-peletão, com pouco mais de 10 unidades. Sempre comandado pela Liberty Seguros Carglass. O campeão nacional de Sub-23 só seria encontrado na subida final. Apesar de ter andado na frente, destacado quase 100 quilómetros, Ruben de Guerreiro ainda guardou forças para o último quilómetro, onde atacou para conquistar o título nacional. O corredor da Axeon, equipa dirigida por Axel Merckx, filho do lendário Eddie Merckx, ganhou isolado, à frente de Hugo Nunes, da Anicolor, e na terceira posição, o campeão de 2015, no Nubico da Clem de Constância, que passou o título para Ruben de Guerreiro. Presumitei-me um pouco na primeira volta. Quando ataquei, pensava levar mais corredores, mas só levei um e também não abaixei os braços e continuei. Mas por volta da quarta-quinta via que não ia lá de nenhum e guardei energias, apesar do grande esforço que fiz. Estava um pouco fatigado, mas guardei a energia para os últimos dois quilómetros e foi um ataque decisivo e consegui vencer. João Rodrigues acabou na oitava posição, a 2 minutos e 41 segundos, do novo campeão nacional Sub-23. Este domingo, no Sameiro, em Braga, será entregue a camisola de campeão, mas no escalão elite.